Por ter o direito de tomar uma dieta Então que Deus possa continuar te abençoando E não pare Continue, porque grande é a obra E nós temos que fazer Amém, irmãos? Queria convidar os irmãos para abrir as vossas bíblias No culto dos jovens Em Jeremias, capítulo 41 Quarta-feira Pelo dia, recebi a ligação desse jovem E ele dizendo assim Vai estar na igreja domingo? Chega o Tiago e ele Vou sim, fala aí Prega lá Eu falei, rapaz Tá bom Eu estava aqui no culto O homem olha para mim Sem saber que eu ia pregar E falou para mim assim Maturidade Quase que eu olhei para ele e falei assim Há três princípios que devemos viver Foco Fé E maturidade Foco em Deus Fé em Jesus E maturidade para viver todos os processos da nossa vida Não perdendo o foco Naquele que Jesus chamou E nos deu o direito de ter a vida eterna Aleluia Diz a palavra do Senhor assim Capítulo 41 Verso 38 E disse-lhe Faraó ao seu servo Acharia um varão como este Quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José Pois Que Deus te fez saber tudo isso E ninguém há entendimento E sábio como tu E estará sobre a minha casa E por tua boca se governará Todo o meu povo Somente no trono Eu serei maior do que tu Chamou o Faraó a José Lá no 45 Sábio de Paineia E disse-lhe Por o mundo Por Desculpa Por melhor assentar-se A filha de Potifar E Saiu José Por volta da terra do Egito Um homem com seus 30 anos de idade Chega perante uma autoridade E ele Não trere Ele sabia Daquilo E por que Ele estaria naquele lugar E ele vai dizer que Faraó Tem dois sonhos E todos Os adivinhantes Não podia Nem tentaram entender E nem muito menos Compreenderam e pôde sequer Se revelar Só que se nós voltarmos A história A 17 anos atrás Nós vamos encontrar Um jovem Na casa do seu pai ainda E a Bíblia disse Que ele era Um homem que andava junto Seu papai E a história vai nos dizer Que Deus não aparece pra ele Deus muito menos Fala com o seu pai Deus dá pra ele Simplesmente Dois Sonhos E nada melhor Do que nós fizemos Num dia De um culto com os jovens Qual é o sonho Que você tem trilhado Na sua vida Qual é o sonho Que nós temos vivido E tentado Idealizar O nosso projeto De futuro E a Bíblia E a Bíblia E a Bíblia vai dizer Que em um dos dias Sentado A mesa Porque a cultura Daquela época Era todo mundo Sentado Hoje Não Hoje é cada um Para um lado E Deus Fala de todos Mas é cultura É filosofia E ele diz Olha Eu tive um sonho Nem todo mundo Que está ao seu redor Tem maturidade Para entender O seu sonho Nem todo mundo Que está ao seu lado Tem sanidade mental Para suportar As suas frustrações Ou até mesmo O seu poder intelectual Qual o sonho Que você teve Olha Eu tive um sonho Que Os molhos Se curvavam Perante o meu Quem é que teve o sonho O caçula De casa Aquele que não trabalha Aquele que não Apacita as ovelhas Aquele que só fica aí A poesia De número 139 Do sal Vai dizer assim Senhor Tu me sondas E me conhece Ainda que a palavra Não saiu a boca Há uma outra passagem Na bíblia Que vai dizer assim Eu te escolhi No ventre Da sua mãe Quem tinha chamado O José Sabia do foco A qual o José Tinha Ter dedicado A lealdade Ao seu pai Os irmãos olharam E eles disseram E outra coisa Tipo Outro sonho E esse é mais grosso Segura aí Tem como entender O sol E a lua E as estrelas Vamos curvar Perante Sonhador Pra cá Porque todo mundo Que não tem a visão De Deus Não vai compreender As coisas espirituais Só compreende Coisas espirituais Quem vive no mundo Espiritual Só pra você ter uma ideia Irmãos Um dia Quando eu era crente Que orava Orava Já cheguei a orar Já de orar Hoje eu sou meio relaxado Temos que ser claro Eu fui visitar Uma senhora E o pedido dela Foi esse pra mim Olha William Naquela época Eu dirigi uma igreja Ele falou assim Pastor William Eu aceitei a Jesus Hoje Mas lá em casa Tem uns utensílios Do candomblé E eu preciso Que o senhor Vai lá retirar Aí eu olhei Meu pastor Que eu não sou bobo Pastor Uma irmã Aceitou a Jesus aqui Mas ela é lá Da terreiro Bom senhor Eu não tenho nada contra As elegiões Afro Cada um escolhe o que quer Certo? Temos o livro da vida Pra escolher aquilo Que desejamos E compreendemos De viver Como filosofia de vida E nesse dia Ela quis Me dar as coisas Eu marquei Quarta-feira Eu vou aí Mas ou semana Abençoada Quase morri na segunda Eu comecei a orar E todo campo Que eu ia Eu ia desse jeito Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Chegou o quarto Quarta-noite E eu liguei para o pastor Eu falei Vamos Ele falou Não posso Vai só Jesus do céu Vamos lá Vamos Quando eu cheguei Naquela casa A luz fazia assim A atmosfera Ela encolhia Eu não sei como Que a luz Ela ficava Assim E eu comecei a olhar Aquilo Eu senti um peso Sobre as minhas portas E eu só sabia dizer Assim Misericórdia Me ajuda Me ajuda Jesus E para aquela mulher Que era tudo normal Chegou uma hora Que ela falou assim Ele chegou E a luz Foi isso Vau 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 Eu falei Pela Permanece Pim Nós não vamos No meio Cadê as coisas Estão no quarto Mãos Quando ela foi No quarto Buscar e voltar Eu fiquei Não com medo Mas ao ponto Que aquela mulher Era envolvida No mundo Da magia negra Ela me trouxe Uma roupa E em cima Tinha Uma coroa E tinha Uma cobra E hoje Por incrível Que pareça Eu vi na feira A mesma escultura No braço De uma mulher Uma coroa Em cima Uma cobra E uma narja Em cima Eu peguei Aquilo Quando eu olhei Aquilo Ela falou assim Isso é Da segunda divindade E ela começou A me explicar As coisas E eu disse É isso mesmo Que tu quer Ela disse É isso mesmo Que eu quero Eu falei Então a partir de hoje A bit Somos seu lar O Espírito Santo De Deus Na mesma hora Tudo voltou Ao normal Levamos aquilo E eu não sou Lada boba Eu levei Para a igreja sétima Pastor O que vamos fazer Ele disse Vamos para o monte Agora E vamos queimar O pé do monte Então quem não é espiritual Não vai decidir As coisas espirituais Nunca Os irmãos José Achou que ele queria Mandar E na verdade O eterno Simplesmente Revelou Para ele Um projeto Que Deus Tinha na vida Deu E agora Eu não quero fazer Aqui uma Regressiva Mas eu quero Que você volte Lá atrás O que Deus Te revelou Quando você O aceitou Foi para que Que ele te chamou Lá atrás Estamos no propósito Estamos vivendo Segundo aquele Que ele nos chamou Diz que José No outro dia Tarde o pai Diz Fala Senhor José Seus irmãos Foram Apacentados O filhos Porque quem Tem um chamado Descansa Quem tem um chamado Não se desespera Porque Oh bichinho de Jacó Está no centro Da minha vontade Ainda não saiu Do meu controle Diz Aquele que é eterno Aleluia Deus Glória José vai lá Os irmãos Não estão Alguns O desesperador Vai dizer Aquele homem Que fala Olha Seus irmãos Foram para Totã Diz que é Uma coisa ruim Eu acho Que é um Camponeiros Um homem Ducam Olha Seus irmãos Estavam aqui Foram para lá Por que? Quem deu o sonho? Foi o eterno Se José Se José Estivesse Estava Na posição A qual Deus Chamou Não se preocupe Ele se responsabiliza Você não vai morrer Irmãos No nosso passeio A vida saiu Quando vai, professor? A vida saiu deste homem O pastor começou a aclamar E ao pouco A vida Tocou E olha ele aqui de pé Porque ele foi meu Ele disse Que você vai morrer hoje na hora O pai de José Ele morreu Porque os irmãos Investaram uma história E o homem começa a sofrer Porque Confiou Na vida Dos mais velhos Vai constar um pouco A história José é vendido Algumas moedas de prato Aleluia Os grandes Planejam Contra os menores E muitas das vezes O projeto dos grandes Na ótica humana Tem poder Sobre os menores Não é assim, irmãos? Só para você ter uma prova Trabalhava com uma empresa Eu não gostava o nome E ela me comprava 30% da receita Que eu tenho hoje Na empresa que eu trabalho E trocou as gestões E o cara me chamou A minha irmã E disse assim Olha, a partir de hoje Eu quero 5% de passe Tudo que você vender aqui Você compra 5% da nota Eu te pago Depois você me torna Uma espécie Essa aqui funciona E fora Só que nós Adotamos uma filosofia Foi ele que me escolheu Não foi eu que escolhi ele Com 17 anos Eu tomei 3 tiros na perna Era fruto de andar na rua E os pais Dizeram assim Eu não quero que Meu filho anda com você Porque você é um elemento O seu destino é cadeia Ou cemitério Eu sei da onde eu saí Da onde eu saí É esperando minha avó Chegar no dia 23 de dezembro Porque era a data Que eu recebi O quixute E dois Um dia de roupa Eu só ganhava presente No Natal Minha mãe saia de casa Para trabalhar Segunda-feira Eu voltava só sábado Da noite Uma época difícil Mas Deus nunca Nos desamparou Eu mesmo Na minha rebeldia Deus deixou Eu tomar uns tiros Para ficar esperto Passar algumas noites Na cadeia Para ficar malandro Mal eu achava Mas o Deus A quem minha mãe Orava Não tinha perdido O controle de mim E de repente Do nada Eu não saí do foco Irmãos Entenda o que eu quero dizer Nessa noite Eu tive um pastor E naquela época Eu tinha um Um palio Eu me lembro Como fosse hoje Tem coisas Nas nossas vidas Que vem para mudar A história Mas do nada Você parece Que o cara é louco Ele vive Em uma outra atmosfera José é carregado Como um escravo Para onde? Para casa de? Onde está? Quem? O que é que escravo Tem de direito? Nada A obrigação do escravo É simplesmente Aquilo que foi alternado E um dia O carro do meu pastor Quebrou E ele veio Ter que emprestar O meu carro Um mil Para ele Pagam Galera O pastor Morando na Freguesia Estou lá Vou pegar o meu Não 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 Deixa ele aí Vai comer o meu Carrão Para lá Para sua casa Vamos A minha Filosofia de vida Eu emprestei O carro Para ele E naquela época Ele tinha um Emprenho de ar-condicionado E Eu achava Que estava Fazendo tudo Chegou no clube De quarta-feira Ele veio Passou Para o meu Carro Limpo Arrumadinho Quando ele chegou Eu falei Olha meu Carro Limpo Ele falou Assim Esse lixo Aí Ou você anda Ou você Liga o ar-condicionado Você vai viver Até onde Nessa posição Coloca fogo nisso E vai viver O que Deus tem Para a sua vida Bom Aquilo Para mim Foi uma palavra Que Eu fui para a casa Não morando A doutrina de quarta-feira Não serviu para nada Eu falei Como é que pode Eu dou um carro Para o cara Quarto dias O cara Vem me dizer Que o carro Meu é um lixo Na quinta-feira Ele me ligou Falou Rapaz Irmão do sábado Vamos queimar Esse carro seu O cara Não mudou A filosofia dele De vida Aonde você quer chegar Eu falei Eu quero chegar Aos duzentos mil Em carro Ele falou Pois bem Pode ser bem Eu tenho treze João O carro Valeu treze mil Vende seu carro Por dez E compre uns cinquenta E pague vinte e cinco meses Eu olhei E falei Se não Eu ganho Doze mil reais Por mês Como é que eu vou viver isso Ele falou Me assim Uma coisa Olha Tudo que você tem Nesta vida É simplesmente Para abençoar Aquele que está Do seu lado Porque se esse dinheiro Que você tem Não serve Para abençoar Aqueles que estão Do seu lado Nada disto vale Porque a prosperidade Ela não vem daqui Ela vem daqui E quanto mais Você planta Na vez dos outros Mais Deus rega Vem do seu carro Na quinta-feira Que vem as conversas Irmãos Eu fui tão Nubriado Da história E voltando Para a Bíblia O que que José Tem que Prosperar Na casa De Potifar Se ele é escravo Seus irmãos Tirou O que ele mais Amava E sabe o que é Interessante Nas oportunidades Que ele teve Ele não voltou Para trás Ele não Repressou Dizendo assim Olha O Senhor Me deu um sonho O Senhor Falou isso Não, não Ele teve maturidade Para viver Um propósito Aleluia Na sexta-feira O pastor Vendeu meu carro Dez mil reais Falei Tô a pé Agora eu tô bem Na foto No domingo Eu vim numa feira Aqui no Mãebi Comprei um carro De cinquenta mil Olha Paguei quinze A barca Tabela Com dezoito meses Eu paguei aquele carro E aí eu comecei a andar Com esse cara Que esse cara Me virou o meu mentor Ele disse Se você quer chegar Eu quero chegar A um milhão Não é valor É propósito Porque o que eu tenho hoje Quando ele me pedir a vida Não vale de nada O que adianta É eu ir para a igreja E não ter a sensibilidade De olhar do lado E ver o que o meu pastor Precisa Não estará à disposição Para servir Aquele que nos dá No nosso lado Abrindo um parênteses Vai dizer assim Tiago Você que acha Que é religioso Muita-se A verdadeira religião Imagulada por Deus É cuidar dos órfãos E de necessitados Foi para isso que Deus Te chamou O jovem Foi para isso que Deus Te chamou Irmão Para que possamos Prossigamos Em viver o melhor De Deus E abençoar Aqueles que o precisa Do nosso lado Ontem eu estava doente E eu fiquei até meio assim Eu fui na festa Da letra do pastor Pastor Hermes Quando eu cheguei lá A irmã Queza falou assim Está ali o liquidificador E está ali a fruta Você não vai fazer o suco não? Eu olhei para ela E falei assim Manqueza Eu estou queimando de febre Eu só vim aqui Porque o pastor Hermes Passou na porta de cara E deu uma olhada Para mim assim Eu sabia Se eu não conheço E eu venho Com a cativana Passei e fui embora Mas olha que coisa linda Já virou uma marca De toda vez que nós nos encontrarmos Para se reunir Para confraternizar Nós tomamos um olhão de sorte Glória a Deus E José chega na casa de Potifar Aonde ele foi tirado Tudo aquilo Que foi ensinado a ele Desde o primeiro ano de idade Até os 17 Todos os seus sonhos Todos os desejos Que o pai fazia por ele Foi arrancado Sem direito De escolha Aonde queremos chegá-los Hoje Quem disse que o deserto Foi feito Para a morte O deserto É simplesmente um processo Se nós pegarmos Todos os homens Sábios aqui Todos eles Vai dizer assim Não faça isso jovem Porque eu já passei por aí Vai por aqui E muitas das vezes Nós paramos para ouvir E ouvimos coisas Que nos livram De o seu pensado Sabe por quê irmão? Não importa onde que você esteja O primeiro O primeiro versículo Que eu li Mateus 18 18 Tudo aquilo Que ligares Na terra Será ligado No céu Glória a Deus Não perca o seu foco Para aquilo E para que ele Te chamou José serve Com a mesma retidão E a Bíblia Vai dizer Que tudo Que tudo Que ele Colocava a mão Prosperava Ao ponto Daquele senhor Dizia assim Olha Rapaz Deus É contigo Porque onde você Coloca a planta Dos teus pés Ele prospera E aí ele vai dizer Que ele Falou Olha Pode governar Eu não quero nem saber O que vai entrar O que vai sair Pode governar Porque Eu disse agora Atrás Que os grandes Maquinam E muitas vezes Os pequenos sofrem Mas aquele Que nos chamou Habita No meio Dos pequenos E está No meio Dos grandes Porque ele É Uma vez Perguntou E o que eu vou dizer Ao grande faraó Ele disse assim Eu Sou O que você quer Que ele seja Para você Nessa noite Ele pede A ele Ele está aqui Esta noite Mas não Desvie Do foco A qual Ele te chamou Está doendo Está ardendo Está Mas o seu Alvo É o céu Aleluia Aleluia O seu Alvo É o céu Ah Mas tem um Hino aí Que fala assim Irmãos Quem te viu Cantando Tem sabor de mel Tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória Hoje tem sabor de mel Isso é conversa Quando você estiver Quando você estiver Lá em cima Estreta a mão Porque não é por ele É para você José Continua seguindo O seu Propósito Longe de casa Longe dos teus Distante dos seus desejos E distante da sua Realidade De vida Os judeus Têm uma cultura De guardar O pôr do sol O crepúsculo Do dia Você imagina José Lá na casa De pontifá Olhando o pôr do sol E lembrando De quando ele estava Perto dos seus pais E ele lembrava E dizia Que sonho Mas isso não tirava A maturidade De entendê-lo Que deveria viver O propósito Daquele que o chamou A Bíblia não conta E não deixa relatos Que Deus falou Mais com ele A Bíblia deixa Bem claro Que todos Que passam por ele Testifica Que Deus é com Deus Eu não preciso andar De terno E gravata Na rua Dizendo que eu sou cristão Não, não, não O espírito Que Deus tem que habitar Em mim O mundo tem que ver Que eu sou diferente A mulher de pontifá Se interessa pelo homem E o homem Não quer Ela inventa uma história Porque há dois meios Irmãos Do diabo tocar A minha vida E na sua Primeiro Sendo a vontade Permissiva de Deus E segundo Se eu Der a legalidade E pegar E ele vir E ele vir tocar Porque quando eu pego Eu abro o brejo Para ele vir E tocar na minha vida Quer uma prova? O jovem rico Tinha tudo Na casa do pai Foi viver Foi viver De sua luta Perdeu tudo E padeceu Deus abandonou Não Deus só esperou Tomar um posicionamento E reconhecer Aonde caiu De vontade E reconhecer o seu erro E prosseguir Debaixo da bênção Do Senhor Glória a Deus Aleluia Inventaram uma história Que José tentou Deitar com a mulher E é claro O homem confiou Na mulher Naquela época ali Eu creio que José Olhou assim E falou Meu Deus do céu Estava perto Para viver Aquilo que eu sonhei Quase oito anos atrás Volto eu de novo Para a prisão Até quando Deus? Eu vou viver isto Até quando Senhor Eu vou viver Nessa situação Eu comprei o meu primeiro carro Paguei em doze meses João Quando eu achei Que eu era um carro Eu falei Vende esse lixo E compra outro Comprei um carro De oitenta Fui a concessionária E coloquei a mão No carro E falei Eu quero esse carro É meu Porque ele nos ensinou Tem que colocar a mão E profetizar E dizer que é seu Liguei pra ele Mandou uma foto Pra ele Pastor Joel Tá aqui o carro Que eu quero Ele falou Olha Isso que é bem Sai daí Vai pra sua casa E amanhã conversamos Eu olhei pra ele Assim Rapaz Esse cara é louco Ele mandou Eu profetizar Naquilo que é meu E agora Ele mandou Sair da concessionária Era só assinar o papel Eu ia pra casa Passou domingo Passou segunda Na terça Ele me ligou Achei o seu carro O cara tá doido O cara que você achou Você não quer o HB20 2019 Prêmio Preto Eu falei É isso mesmo que eu quero Pois eu achei 15 mil Mais barato Que você ia pagar No sábado A única coisa que tem É que Ele não tem o cheiro de novo Mas tá com 19 mil Caio de rodado E aí Falei meu amigo Eu tô louco Pra andar com o carro Com cheiro de novo Ele falou Não Não é 200 mil Calma Tem um processo Liguei pra um cara Você viu como é que Deus é Deus Liguei pra um cara Que é diretor da Câmese Ele tava na Austrália Ele disse assim O carro é meu Tá aí no Brasil Se você confiar Eu mando o meu pai Fazer o cautelar Isso é provar o carro é seu Eu falei Pois bem É isso mesmo No sábado O pai dele Filiou cautelar João Na terça-feira Era a feira do Numbu Eu mandei 23 mil Pra conta do cara Não fui buscar o carro Ele me ligou Falou Você é louco Como é que você manda 23 mil Pro cara E não vai buscar o carro Porque quando eu tava indo De ônibus Eu mandei 23 mil E eu ligava Pra minha gerente Pra autorizar Pagar o restante Que faltava Só que era feriado No Umbu E o banco não abria E o banco não liberou O restante No meio do caminho Eu voltei Peguei o Umbu E fui pra empresa Glória a Deus No outro dia Foi um processo Porque quando Deus Está no negócio Por mais difícil Que você acha que seja Ele tá no controle E ele não perdeu o controle Outro dia Eu fui lá na Camus Ele já tava na Camus Ele mandou entrar Olhei o carro O carro tava com cheiro De novo Por que você vai vender Esse carro Ele falou Olha Meu pai se aposentou Aqui na Camus Camus é uma empresa Que faz o motor Da MWM E eu recebi Uma proposta Pra ir morar na Austrália Então não tem por que Jugar com esse carro aqui É seu Fui no cartório Reconheci filho E paguei o carro Doce vezes de novo O que que é isso irmão? Propósito José volta pra prisão Viver o que? Propósito Como é que José Ia chegar em Faraó Se ele continuasse Na casa de Potipar Como é que Deus Vai te levar Nos altos lugares Se você não Aperfeiçoar A estar em altos lugares Porque uma coisa é Deus Outra coisa é Vamos que o tempo acabou José vai pra prisão E lá na prisão Ele chega com a Muz Grava Mas tem um detalhe Você pode ser pastor Você pode ser evangelista Você pode ser diácono Você pode ser membro do século de oração Se Deus não estiver com você Glória a Deus A Bíblia diz a Senhor Eu é que sei Que pensamentos Que tenho sobre vós Diz o Senhor Pensamentos de paz E não de mal Mas é tempo De nós voltarmos A viver o propósito Do Senhor É tempo de nós Voltarmos A orar É pra mim É voltar a orar É pra mim Porque essa noite Eu quase morri Cheguei em casa Minha esposa Me deu um remédio E eu suei Igual uma tampa De cuscuz Eu não sei o que aconteceu Hoje pela manhã Quase que eu li com Jesus Não vou pegar Seis por dez Mas eu falei assim Se eu morrer lá Eu vou pro Eu vou pra ele Aleluia E aí José vai lá pra Desculpe, irmão José vai pra De novo Lá dois homens Tem um sonho Olha que interessante Ele sai da casa do pai Como um jovem Que os irmãos Achavam que o pai Tinha amor por ele Mas mal sabia Que quem o chamou Era fiel Aleluia Agora ele tá de novo Lá embaixo Só que o interessante Deus estava com ele Lá embaixo E diz que O chefe do caster Coloca ele Como governado Não importa Onde você esteja Irmão Não importa O que você esteja fazendo Silva o propósito A qual ele te chamou Não perca o alvo Do seu propósito Tenha maturidade Dói, dói O processo do morido É Mas no final Você vai ter maturidade Para viver a vida E abençoar o próximo Diz que dois homens Teve um sonho E ele disse Olha Tu Cheque mate E o senhor Vai servir o rei E você Olha o homem Que quer ajudar a Deus Quando tiver lá Perante o pastor José Lembra aqui de mim Eu falei Com uma empresa Agora Não falei Eu não cedia 5% Com o cara No outro dia Eu era Um dos principais Por essa doente No outro dia Ele não comprou Mais um pino E aí Nós começamos A padecer Algumas dificuldades Porque quem Prende nesse mundo Sabe que é difícil Prender Mas um dia João Quando eu vou Passear com ele Eu vim aqui Pastor José Eu vim aqui na igreja Aí eu estava Lá embaixo da cozinha E eles falaram Assim Para mim Pai Eu não sei onde Que é a sua empresa Não Mas eu vejo Um carro Checando lá Na sua empresa E esse cara Vai dizer assim Tudo que eu fabricava Não fabrico mais Você vai fabricar Eu só não vou te contar O carro Que não vai chegar Porque E eu olhei assim E falei Que isso E aí eu perguntei Como é que é essa história Aí meu irmão Ela falou assim Eu vejo um carro Chegando na porta Na porta da empresa Que você trabalha E esse senhor Vai dizer que Tudo que ele fabrica Você vai produzir E aquilo não é Dei no meu coração Porque Deus sabia Quão grande responsabilidade Que eu tenho De não mandar o pai De família embora Porque ele vai fazer A família E vai ter necessidade Então eu prefiro Eu juridicamente Passar de comunidade Financeira Com a empresa E pegar 200 mil Do BNDES Porque mandar o pai De família embora Olha Deus Para que Deus te chamou Qual é o seu chamado Fiquei quieto Descansei irmãos Cheguei na empresa A primeira coisa Que eu contei Para meu irmão Foi que eu disse Olha Uma irmã Eu estava na cozinha Uma irmã Falou que vai chegar Um carro assim Assim assado E assim assim assado Eu não contei para ela Ela não sabe disso Com uma semana Meu telefone Que eu coloquei na empresa Olha Estou te passando Uma lista aí É tudo que eu produzo Num ano Aplica para mim Ele é fiel Não se desespere Ele vai suprir Todas as suas necessidades E aquilo que ele te prometeu No tempo certo Permaneça Ele vai cumprir Abel vai dizer Que José Depois que ele interpreta E tenta ajudar Deus Sabe o interessante É que o tempo Nos traz uma coisa Chamada maturidade E o processo Nos torna mais forte Porque outra hora João Não é a sua situação Mas é aquele caso Que você me contou Você vai estar do meu lado E você vai dizer assim Não amigo É a primeira vez sua Só não deixa acontecer de novo O que é isso? Maturidade Se eu fosse agir emocionalmente Já te chamo da mudança De eu andar embora Mas quando eu olho pra trás E vejo que um tem dois filhos E o outro tem um filho Eu olho e falo Eu não posso fazer isso Senhor Porque eu aprendi lá atrás Quando eu emprestei meu carrinho Com o pastor Ele disse assim Queima e joga fora Porque você tem que ter Pra abençoar o próximo E hoje Estamos chegando no mês 10 Não estamos bem Mas até aqui Deus abençoou Senhor Ele disse que passou-se dois anos Acabou O homem não lembra de José Não é que o homem não lembra de José É que Deus queria ensinar José A lidar com os pobres Lembra-te de onde você saiu Porque tem pessoas que crescem, irmãos E junto dela cresce uma coisa chamada Soberba Eu sou Eu faço Eu não faço nada Se o Senhor não for comigo No tempo que Deus achara Que José estava maduro O interessante é que alguns estudiosos vão dizer Se você passasse mais que dois anos Lá onde José estava Ele morria Por causa do ponto quente Na umidade O pulmão dele não aventado Com dois anos findados Deus dá um sonho A um dos senhores da terra E quem é José nessa história? Treze anos sendo forjado pela forja de Deus Quem é José? Se você está achando que aquele que te prometeu Esqueceu do seu nome Você está enganado Aleluia No dia certo No dia certo A minha esposa inaugurou um salão A minha esposa inaugurou um salão E aí ele começou E aí ele começou Eu compro a minha esposa E eu estava ali joelho Só que eu estava lá Conversando com Deus E eu estava conversando com Deus E eu estava conversando com Deus E era uma conversa que eu tenho todo dia No rodadão É eu e Deus Eu e ele E ele e eu E mais ninguém E aí ele começou Ai, ai Eu falei Ai, ai Só que quando Deus fala E Deus chega no lugar Você sente É instantâneo, irmãos Ele colocou a mão no meu Ele falou assim Homem Eu falei Ui E ele começou a revelar aquilo que estava no meu coração Quem disse que eu te abandonei E você vem e vamos para cá Ele começou a falar umas coisas Que era só eu e Deus E Jesus voltou lá atrás E voltou Toma Aprende Não perca o seu foco Porque na hora certa vai acontecer Vai a Deus Tem alguém aí que possa interpretar o meu sonho? Tem alguém aí que eu possa ligar Para orar por mim esta noite Porque eu estou padecendo necessidade Foi isso que aconteceu com o farol O farol não precisava de dinheiro Não precisava de roupa Não precisava de comida Não precisava de nada O farol precisava simplesmente de uma oração Porque a alma dele estava batida O coração dele estava perturbado E aí o homem lembra Dizendo assim Olha, tem Tem Porque os que vieram aqui até agora Tem um Que eu passei por ele Alguns anos atrás E ele estava Lá embaixo no cárcere Se ele não morreu Está lá Manda buscar Manda buscar Mas farol Ele está lá embaixo Ele está lá no cárcere Eu não quero saber o que acusaram ele Traga ele aqui Na minha presença Aleluia Quero conversar com ele pessoalmente Aleluia E eu encerro em três minutos Diz que José chegou a um perante farol E ele interpreta os seus sonhos Da vaca magra Da vaca gorda No tempo de batura E é interessante, viu? Ele interpretou o sonho E falou Faça isso Mas não é eu não, viu? Porque eu sempre vou Como eu chamar Faça isso Prepara aí no meio dos senhores Um homem De inteligência Sabido bastante E manda ele fazer isso E isso E isso Guarde tudo Que entrar nesses sete anos Guarde O farol entrepela Ele diz assim Opa Porventura Eu acharia Alguém Que o Espírito De Deus Está nele Está nele? Vai Cala-te Na mesma hora O seu estado muda E ele continua No mesmo Propósito Porque O seu sonho Ainda não se concluiu Ele está no estado De conclusão E ele governa E os irmãos sabem bem Da história Moral dessa história Ou finalização Dessa pregação Foco Foco Descubra Fé Maturidade Porque hoje nós vivemos uma era Onde tudo é digital Nós vivemos uma era hoje A como nós temos que Evoluir Para pregar o evangelho Evoluir Para viver o evangelho De Cristo Nessa terra Eu estou dizendo Para o mundo Viver aqui dentro Não, não, não É acompanhar As gerações Mas não perder O propósito De qual Vamos chamar Muitas das vezes Que eu trepelei Eu sei Que eu pedi Alguma coisa a ele Quando ele cumpriu Eu não estava preparado Mas eu conheci Um homem Por nome de Joel Figueirão E esse homem Nos ensinou A estar pronto Para servir Lá na cozinha Com a irmã Luciana Com a irmã Kézia Ou para servir Um copo de água Não tem usufação No coração De status Porque Se o Senhor Não me conceder a saúde Nem a pressão Do Espírito De nada me valia E hoje Estamos aqui Cheio de falhas E defeitos Vivendo O propósito De Deus E pedindo graça Pois Deus usou Agora vamos falar o nome Usou a irmã Luciana Para dizer A minha esposa Que Deus ia dar Um varão Para ela E mal Ela sabia Que era um problema Porque ou O homem Para dar trabalho Para essa mulher Sou eu Então eu quero Entre dizer Perante toda a igreja Obrigado Por você fazer Parte da minha história Fazer parte Da minha vida E compra aí A profecia Que Deus usou Carreirão Não se andando E abandono Não Não Jesus te pede Tá ouvindo? Te amo Meu amor Mediante Irmãos Isso tem que ter Irmãos Em todos os lugares Porque O relacionamento Ele é pautado Por uma coisa Chamada-se Lealdade E a Bíblia Dizendo Que contamina O homem Não é aquilo Que entra E assim Aquilo que Que procede Na longe Seu coração Tá cheio Hoje Tá cheio De amor Por essa mulher Vai chorar Mediante O que nós Ouvimos Eu queria Perguntar A alguém Nessa noite Que um dia No seu propósito Se desviou Ou até mesmo Não deu Uma voltinha Lá fora E tá passeando Aí Fora da cidade E a meia E a meia Do caminho E eu queria Perguntar Esta noite Se tem alguém Que queria Torná-lo O caminho Reconhecer Reconhecer Que Jesus É o único O suficiente Salgado Na sua vida E confiar Nele E entregá-lo Nele Todas as suas Forças E perante Toda a igreja Reconhecê-lo E aceitá-lo De novo Nesta noite Abriu Não conta Que havia Um homem Que ele Tinha Autoridade Sobre uma Carta Para viver Fora da cidade E a beira Do caminho Ele estava em Tua situação Fora do reino E a beira Do caminho Mas um dia Jesus passou Fora do reino E pelo caminho Aleluia E quando ele sentiu Que Jesus passou Ele disse Jesus Filho de Davi Eu estou te convidando Hoje Para Estou te convidando Hoje Para você Se posicionar E reconhecer A situação Da vida E entender Que sem Jesus Não dá Não adianta Prosseguir Sem Jesus Não dá Tem alguém No nosso meio Que queria fazer Esse voto E reconhecer Que Jesus É o seu único Suficiente salvador E entregar Sua vida a ele Glorificado Glorificado É o nome De Jesus Glorificado Tem mais alguém Tem mais alguém Que queria Confiar No seu caminho Ao Senhor Não se preocupe Há uma interpelação Há uma interpelação Do coração De quem quer aceitar Que é o seguinte Eu tive Há alguns anos Atrás Eu diria assim Como é que eu vou aceitar Jesus Se eu fumo uma maconha Como é que eu vou aceitar Jesus Se eu fumo um cigarro E tomo uma birita Eu Eu Mas chegou um dia Que quando o irmão pregava E quando ele fez o apelo Quando eu menos imagine Eu estava lá na frente Eu Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto